Claro que esse vídeo foi inspirado justamente no fato de recentemente o Kevin Owens estar utilizando o Stunner, né? O Stunner que obviamente é um golpe ali que ele está meio que copiando do Stone Cold Steve Austin, né? E aí copiando não significa que seja algo negativo, né? A galera tende a achar que, nossa, falou que copiou é porque, meu Deus, o cara está copiando... É quase como se fosse matando, tipo, calma, copiar não é roubar, copiar não é agredir. Copiar, na verdade, mostra que você está se inspirando em algo que você gostou, algo que funcionou, né? Então, o Kevin Owens aí utilizar o mesmo golpe do Stone Cold é da hora, né? Você vê um Superstar aí na modernidade tentando fazer algo que um cara do passado que teve muito sucesso fez também, né? Então, o Stone Cold e o Kevin Owens fazendo ali o Stunner, o Kevin Owens, claro, dá outro nome pra não ficar tão óbvio ali e tal. É até interessante ele mudar o nome mesmo, mas, no fim das contas, é o mesmo Stunner de sempre, né? Tendo o Ceple Owens no período que ele fez o Pedigree, né? Ele não podia mais utilizar o Curbstone. E aí, na época, ele era Hill ali e tinha o Triple Edge como uma espécie de pai, praticamente. Era um cara ali que ajudava ele muito. E começou a utilizar o Pedigree ali, então, como seu finalizador ali durante um bom período, né? Inicialmente ficou meio esquisito. Ele errou muitas vezes ali o Pedigree, mas depois foi até aperfeiçoando, foi até combinando um pouco com ele. Eu achava legal o Pedigree, sim, ele utilizando. Só que, né, tipo, depois de um tempo ele parou de usar porque não fazia mais sentido. Ele entrou em rivalidade com o Triple Edge, então não fazia mais sentido ele utilizar o golpe do Triple Edge. A última vez que ele utilizou, se não me engano, foi contra o próprio Triple Edge mesmo, né? Pra encerrar. Até combinou um pouco. Mas um golpe também ali que o Triple Edge utilizava fazia muito bem, né? E aí a gente tem, claro, o Super Chute, né? O Super Chute ali do Duff Ziegler, inspirado, claro, no Sweet Chain Music do Shawn Michaels. Que, no fim das contas, é um Super Chute também, sabe? Só que muda o nome ali, cada um dá o seu nome, mas no fim das contas é um Super Chute. O Duff Ziegler que se inspira praticamente em quase tudo relacionado ao Shawn Michaels. Claro que também utilizou o Super Chute como seu finalizador pra se inspirar nele. E olha que no começo o finalizador dele era o Zig Zag, né? E aí com o tempo ele resolveu mudar as duas coisas ali. Colocar o Zig Zag como uma espécie de signature. E o Super Chute ali como o verdadeiro finalizador, né? E aí a gente tem também o Sean Punk utilizando o GTS. E é engraçado, né? Que muita gente quando viu o Hideo Itami utilizando ali o GTS. O pessoal falando que ele tava copiando o Sean Punk. Coisa que na verdade é o contrário, o Sean Punk inspira o GTS dele no GTS do Hideo, né? Então, meio que é ao contrário. E ele ali então, fazem o mesmo finalizador. O Sean Punk, claro, ficou um pouco mais popular pra nós. Porque foi na WWE que ele fez a maioria deles, teve sucesso. O Itami não, o Itami ali foi pouco aproveitado na WWE. Mas aí tem a discussão, né? Muita gente diz que o Itami é bem mais da hora. Não sei. Aí vocês podem discutir entre vocês. E claro que a gente tem também ali o tal do Dive Elbow, né? Dive Elbow Drop ali. Que o Macho Man Range Savage fazia. E que a Bayley também utiliza como finalizador. Ainda mais ultimamente, vem utilizando mais do que o próprio Bayley to Bayley. Acontece que eu não consigo achar uma foto da Bayley fazendo ali o Dive Elbow decente. Toda essa linha embaçada, né? Só que eu achei do Macho Man mesmo. Mas ela faz, vocês assistem aí, ela faz. Eu não acho tão legal como o Finisher, né? Assim, a Kairi Senne faz um, que ela dá outro nome, obviamente. Mas ela vai lá nas alturas. Um negócio muito bem feito. O Shawn Michaels fazia um bem feito também. Agora tem uns que fica muito feio. Tem uns que a Dive Elbow no cara de pé. Tipo, o Ambrose fazia. Então, tipo, aí eu acho meio esquisito. Mas como um dos golpes principais. Mas ok, mas ok. É um golpe aí também que é inspirado. Já que a Bayley se inspira muito nele.